Música Estamos aqui no Batalhão da Polícia Militar de Taubaté, o 5º BPMI, e eu converso agora com o Coronel Sudari, que é o comandante dessa unidade, há quase 60 dias. Coronel, a cidade, como o senhor pegou a cidade nesse seu momento de transição, de passagem de comando aqui no Batalhão? Como ela estava quando o senhor assumiu o cargo? A cidade de Taubaté é uma cidade, é a principal da região do 5º Batalhão, na verdade, ela é a sede aqui da micro região de Taubaté, é a sede da micro região administrativa, onde fica sediado o 5º Batalhão, inclusive. E Taubaté já estava num caminho de estabelecimento de várias parcerias, entre poder público municipal, câmara municipal, outros órgãos da cidade, envolvimento de diversos setores da comunidade, justamente buscando essa cultura da paz, essa valorização da vida, e principalmente buscando propiciar uma maior sensação de segurança para todos que moram, transitam, estudam, passam pela cidade de Taubaté e região. E com isso, a partir do momento em que a Coronel Nicoluc foi promovida, assumiu as funções lá no CPI, e eu permaneci aqui no 5º Batalhão, sendo designado na função de comandante, nós estamos dando continuidade nesse trabalho, ampliando esse trabalho, para que a gente possa cada vez mais melhorar a questão da incidência criminal e aumentar a sensação de segurança para todos. Nós estamos numa região, o Vale do Paraíba tem um sistema prisional muito forte, nós temos aqui índices que ainda não são os esperados pela população, mas Taubaté já está vivendo um clima de realmente uma sensação de segurança bem maior. Há dois anos atrás, nós tivemos aí um índice bastante alto na criminalidade, e as medidas tomadas agora com atividade delegada no comércio, nos bairros, nas escolas, a sensação realmente aumentou. A comunidade está respondendo aos apelos? Sim, a comunidade responde a partir do momento em que ela começa a perceber uma melhoria na questão de ordenamento urbano, na questão de distribuição dos benefícios que o poder público pode propiciar para a coletividade. Então, melhorias de quadros, melhoria de iluminação, melhoria de locais com mato crescido, tudo isso relacionado ao ordenamento urbano. Quando a gente passa por um local onde as coisas, a pintura está deteriorada, o aspecto está sujo, isso aí pode induzir a ocorrências de pequenas incivilidades. E onde ocorre pequena incivilidade, de repente pode caminhar para grandes incivilidades. E não só incivilidade, mas também pequenos delitos, até grandes delitos. Isso aí, quando o espaço, o ordenamento urbano está adequado, ajuda a evitar a prática de incivilidades e de pequenos delitos. E, com isso, nós temos uma sociedade, uma coletividade melhor, uma convivência melhor entre as pessoas. Então, a partir do ano passado, para cá, a gente vem percebendo essa melhora, justamente pela parceria que existe entre os órgãos. O Poder Público Municipal, a Câmara Municipal, com o estabelecimento de leis que visam a melhoria da questão da segurança pública, e outros relacionados com a convivência entre as pessoas, melhoria que possa propiciar essa melhoria. Tudo isso é relevante. E nós estamos caminhando justamente para esse ponto. Esse ponto é muito importante. Quando a Câmara Municipal aprova uma lei, por exemplo, obrigando que os bancos possam produzir alterações dentro do seu espaço, como colocação de câmeras, colocação de anteparo entre as pessoas que estão sendo atendidas no caixa e as pessoas que estão aguardando, quando aprova uma lei que não se permita a utilização de celular dentro do espaço do banco, isso aí é uma melhoria que visa a busca da segurança pública. Inibe saídinha de banco, inibe uma série de outros delitos. Então, essa parceria entre os órgãos é muito importante. Prefeitura, Câmara Municipal, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, a comunidade de forma geral. E essa participação vem sendo ampliada cada vez mais. Nós temos alguns bairros da periferia que ainda são muito frágeis. E como a Polícia Militar está agindo nesses bairros? Tipo, Esplanada Santa Terezinha, Água Quente, Parque Três Marias, Chacra Silvestre, Parque Aeroporto, que hoje são os bairros mais frágeis em termos de segurança. Quais são as medidas que a Polícia Militar está tomando para que essas pessoas também tenham essa sensação de segurança? Inicialmente, a atividade delegada tem um escopo, ela tem uma finalidade. É um convênio entre o Estado e o município, em que o município delega para o policial militar, para o Estado, a ser exercido pelo policial militar em horário de folga, ou voluntário, para exercer esse trabalho, atividades tipicamente do município, como fiscalização, verificação de comércio ambulante, entre outras. A atividade delegada, ela iniciou dentro de uma área mais centralizada, onde havia uma questão de ordenamento urbano, que havia uma necessidade de melhor organização. a própria distribuição do comércio ambulante passou por fases de adequações e continua passando ainda, com a definição, talvez, em breve, de um local para se estabelecer esse comércio ambulante, um espaço mais adequado. A partir de um certo momento, então, a atividade delegada começou a ser expandida para outras áreas da cidade e está passando por um outro momento agora, que é a distribuição equitativa dos policiais em todas as áreas de Itaubaté. Então, não está mais concentrado só na área central ou nas divisas dessa área central, como a parte alta ou o início da parte baixa, ou após a linha, que eram as remediações dessa área central. Agora, ele está sendo expandido para toda a cidade e isso aí vai fazer com que tenha a presença de um policial em áreas mais periféricas. O outro ponto que vem sendo implementado é a elaboração dos raias, são os relatórios de indícios de infração administrativa, onde, através desse relatório, o policial militar vai indicar para o órgão competente para resolvê-lo, um problema. Um exemplo, uma quadra mal iluminada, um local com mato crescido, falta de cuidados, por exemplo, com relação a depósitos de entulhos. Então, vão ser adotadas providências visando a melhoria nessa área, que é relacionada com o ordenamento urbano. Esses raias são encaminhados para a prefeitura, são encaminhados para o Ministério Público, são encaminhados principalmente para os órgãos que têm a competência de resolver o problema. E com essa presença do policial nas áreas mais periféricas, vai ser possível conhecer mais questões que possam redundar em uma melhoria do espaço urbano, do ordenamento urbano. Uma coisa que nós percebemos também, que Taubaté, há um tempo atrás, tinha um índice muito alto do delito adolescente. E hoje a gente percebe que já não se fala mais tanto disso e que realmente os índices baixaram. Que medidas foram tomadas? O que se pensa para o futuro com relação a, de repente, a ronda escolar ou outro método que possa continuar inibindo os delitos adolescentes? Quando assumiu a nova gestão no município, o Poder Público Municipal, o Prefeito Municipal, em reuniões com o comando do batalhão naquela época, foram colocadas uma série de informações relacionadas com a questão, principalmente do adolescente, do ordenamento urbano, questão de melhorias de uma forma geral. A questão do adolescente, nós estamos passando por uma fase aqui em Taubaté, que é a mudança na educação. Então, são escolas com a utilização ou método de escola integral. Ela é questionada em um certo momento, por alguns especialistas, mas, no momento, essa é uma medida que vem sendo adotada e a gente crê que possa surtir efeito em breve. Então, a ocupação do adolescente em esporte é o adolescente sendo orientado na busca de ter uma visão de futuro melhor, através de trabalhos dentro da própria comunidade, feitos por ações levadas a efeito por ONGs ou por grupos de voluntários, como, por exemplo, coalizão, como, por exemplo, o PROERD nas escolas, palestras realizadas em associações. Então, tudo isso faz com que se desenvolva uma ideia de que o adolescente precisa ser protegido. Um outro ponto que a Polícia Militar adotou também, e vem sendo adotada cada vez mais, é prestar informação de imediato para o Ministério Público daqueles casos que nós observamos a reincidência do adolescente. Então, nós tínhamos adolescentes com mais de 30 envolvimentos em atos infracionais em Taubaté. E isso vem diminuindo, a gente percebe que houve uma diminuição, porque nós pontuamos, através dos registros que nós possuímos, que a Polícia Militar possui, para o Ministério Público e para o Juízo da Infância e Juventude, quais os adolescentes que possuem as reincidências, e quais eram as reincidências. E isso, com certeza, deve ter propiciado, tanto para o Poder Judiciário quanto para o Ministério Público, a adoção de medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para que buscasse a proteção dessa criança, desse adolescente envolvido com os atos infracionais. Essa diminuição, essa busca tem que ser constante. Não é somente através do Ministério Público ou através do Poder Judiciário. Na verdade, cada um na sua rua, no seu bairro, dentro do local onde mora, ao observar um adolescente, uma criança em situação de vulnerabilidade, que precisa de um apoio, ele pode buscar, através da assistência social da Prefeitura, através dos conselhos tutelares, através dos conselheiros tutelares, através da delegacia da mulher, através do próprio Ministério Público, que tem um promotor responsável por isso, ou através do Poder Judiciário, trazer a proteção para aquela criança, para aquele adolescente. O mais importante é buscar a valorização da vida, porque o que não se pode é deixar essa criança abandonada à mercê da sorte, ou adolescente. A gente percebe casos, por exemplo, que o policial aborda o adolescente praticando um ato infracional, e muitas vezes, quando se chama um familiar para acompanhar o registro na delegacia, esse familiar nem deseja aparecer, ou, quando ele vai, ele vai revoltado com a situação. Mas, na verdade, esse responsável pelo adolescente, pelo menor, ele precisa também de ter um acompanhamento de um assistente social para que ele possa fazer um trabalho com orientação, um trabalho bem orientado, voltado para a proteção dessa criança. Então, acho que tudo isso, todos esses programas, todos esses trabalhos, e todas essas frentes que vêm sendo implementadas na cidade de Itabaté, vêm surtindo efeito. Então, realmente, a gente percebe uma diminuição do envolvimento de adolescente nas ocorrências, inclusive, nós estamos percebendo essa redução mês a mês, e também estamos diminuindo o número de adolescentes com elevadas reincidências em atos inflacionais. Também isso é positivo. Uma coisa muito interessante também que nós observamos, é a questão dos pontos escuros. A gente tinha um problema, a cidade tinha um problema muito grande também com a falta de vigilância nesses pontos escuros. E agora também tem um novo sistema, um sistema também de câmeras, um sistema, a própria atividade delegada rondando os bairros. Essa questão dos pontos escuros, o que melhorou na vida do entorno desses lugares? O monitoramento, quer dizer, na verdade, o emprego da tecnologia nessa questão de monitoramento é muito importante. A gente percebe que um ponto de monitoramento pode ajudar muito, tanto no campo policial, quanto no campo de prevenção, no caso de um acidente de trânsito, no caso de um fato grave que possa surgir, um desastre, qualquer situação, seja de defesa civil ou seja relacionada com ocorrência policial. Então, o ponto, esses locais em que foram colocados os pontos de vida de monitoramento, foram locais onde havia uma certa incidência criminal. Então, havia incidência naquelas imediações, seja por tráfico de drogas ou seja de outro tipo de delito, ou seja porque eram pontos de entrada e saída da cidade. Então, com a colocação desse vídeo de monitoramento, isso visa inibir, ajuda a inibir, como também ajuda a propiciar um melhor atendimento do aparelho, tanto de segurança pública, quanto de prestação de socorro ou de defesa civil. E, com relação à luminosidade, com relação à iluminação pública, vem sendo implementada uma série de estudos no sentido de melhorar. Então, a Polícia Militar indicou também, dentro do patrulhamento que os policiais fazem no dia a dia, aqueles locais onde apresentavam deficiência de iluminação. Foi feito um relatório e encaminhado também para a Prefeitura porque, em breve, deve ser implementada uma melhoria nesse sentido. Uma coisa interessante também que nós percebemos, muito se fala da segurança na região do mercado à noite, principalmente por conta de moradores de rua que, às vezes, vão se abrigar embaixo das barracas, das saias das barracas. Que medidas a Polícia Militar pode tomar naquela área? Porque tem muitos estudantes que trafegam para aquele local à noite, vindo do centro, no sentido do bairro ou vice-versa. Então, existe uma preocupação da segurança na região do mercado nesse sentido. O que tem sido feito? Todas as vezes que surge a situação tanto do andarilho quanto daquelas pessoas que perambulam pelas ruas durante a noite ou durante o dia mesmo, nos casos mais críticos são acionados os assistentes sociais da Prefeitura para tomar uma providência ou fazer uma indicação de reencaminhamento para as áreas de origem ou cadastramento nos albergues. Então, quando a Polícia Militar observa determinadas situações que fogem dessa normalidade, ela faz a indicação para os assistentes sociais. Em alguns casos, até apoia os assistentes sociais. Naqueles casos de renitência, a pessoa não deseja ser abordada, aí os policiais apoiam nesse sentido. Então, tem diminuído, a gente percebe uma diminuição, mas, mesmo assim, ainda continua em alguns locais a presença desses andarilhos. São pessoas que vêm de diversas origens, diversos locais. Quando ocorre o cadastramento dessas pessoas, a Prefeitura procura fazer o reencaminhamento para as áreas de origem. Um outro ponto frágil da cidade também é na região da Avenida Bandeirantes, ali próximo à rodoviária. Sempre tem incidência ali também, principalmente, tem um grande estabelecimento comercial ali, então, acaba sendo um ponto de encontro de moradores de rua, enfim. Existe alguma medida visando aquele local? Com relação a essa presença de pessoas nesses locais, nós já tivemos registros, inclusive, de pessoas que são abordadas, importunadas por essas pessoas. Então, à medida que o policiamento passa por ali e observa algo anormal ou estranho, eles procuram atuar, procuram fazer uma revista, fazer uma verificação. Mas, independente disso, a gente pede até a orientação, ou melhor, pede ao apoio de todos para que nos indiquem quando isso ocorrer, porque são muitas movimentações rápidas, e quando o policial às vezes chega no local, a pessoa já não está mais no local. Então, a gente pede o apoio de nos informar, não só naquela região, como em outras partes da cidade, e que tenhamos essa ocorrência de pessoas que perambulam e abordam e importunam as pessoas na rua. Bom, para a gente encerrar essa entrevista, como o senhor está chegando, está sumindo há quase 60 dias, mas é uma pessoa que não está chegando agora, em Taubaté, o senhor já milita aqui há muito tempo, e, como eu dizia antes da nossa entrevista, foi o braço direito da Coronel Nicolu, que conhece bastante os aspectos da cidade, quais são os seus planos como comandante para melhorar a sensação de segurança das pessoas, a vida do morador taubatiano, da região e da cidade como um todo? A gente tem como meta isso aí da continuidade, o trabalho que já vinha sendo feito, realmente, é muito importante, é um trabalho de aproximação com a comunidade, é um trabalho de busca de parceiros, a segurança pública não é uma atividade somente da polícia militar, a segurança pública é uma atividade que todos podem ajudar, colaborar, principalmente na implementação de situações relacionadas com ordenamento urbano, promoção da cultura da paz, a valorização da vida, e, dentro dessa linha, nós buscamos aqui motivar os policiais militares com treinamento, motivar os policiais militares para realizar as suas funções com equipamento adequado, inclusive com instalações adequadas no momento em que eles estão dentro da unidade, e esse trabalho de motivação, ele faz com que o policial, ele tenha mais orgulho do trabalho que ele faz, um outro ponto que nós buscamos, então, é a aproximação com a comunidade, através do Consegue, através de audiências públicas, nós estamos fazendo as audiências públicas em todas as cidades da região, justamente para podermos nos aproximar da comunidade, receber as críticas, ouvir as sugestões, ouvir aquilo que cada um tem, que possa falar em uma audiência pública. A outra questão, a questão do fortalecimento do Consegue, o Consegue dentro de uma cidade, ele é o principal elo de ligação entre a comunidade e o Estado, entre a comunidade e a Secretaria de Segurança Pública, então, nós buscamos sempre esse fortalecimento. Aproximação com os órgãos públicos, através das indicações que a Câmara Municipal pode fazer em introdução de novas leis, novas regras, justamente para garantir uma boa convivência dentro de uma cidade, aumentar a sensação de segurança pública. O poder, a Polícia Civil, nas reuniões que nós estamos fazendo mensalmente, um mês nós fazemos a reunião aqui, no outro mês nós fazemos lá na Delegacia Seccional, justamente para nós compreendermos toda essa dinâmica da incidência criminal, quando elas migram de um ponto para o outro, o que motiva as ocorrências dentro de uma cidade, para que a gente possa planejar o melhor policiamento visando o aumento da sensação de segurança e a diminuição da incidência criminal. E, por último, realizar as ações policiais, o máximo de ações policiais, pontual, são pontuais, na verdade, ações pontuais, para que a gente possa aumentar essa produtividade, com o aumento no número de condenados capturados, aumento na apreensão de drogas, esse combate ao tráfico de drogas tem que ser incessante, porque o tráfico de drogas, ele, em torno do tráfico de drogas, gira uma série de outros delitos, os furtos, os pequenos furtos, os roubos e uma série de outros delitos que estão relacionados, que dão vida ao tráfico de drogas. Então, esse combate ao tráfico de drogas é uma constante. E, para isso, a gente conta com o apoio do Disque Denúncia, a gente conta com o apoio de denúncias anônimas feitas através do 9.0 mesmo. E essa é a nossa meta. A gente pretende fazer esse trabalho contando com o apoio de todos. O senhor falou uma coisa interessante. O 9.0 ainda continua atendendo em São José dos Campos. O 9.0, ele é um telefone de emergência, atende em São José dos Campos através de uma central que nós chamamos de Centro de Operações da Polícia Militar. É o COPOM. Então, o COPOM, no estado todo, eles são regionalizados. Então, tem o COPOM da região de Campinas, o COPOM da região do Presidente Prudente, o COPOM de São José dos Campos. E esse COPOM de São José dos Campos, ele realiza a centralização do atendimento das chamadas de emergência. No entanto, o atendimento das ocorrências é feito pelos policiais militares que atuam nas cidades dessa região. Ou seja, uma ocorrência daqui da região de Itaubaté é atendida pelos policiais da região de Itaubaté. Então, nós percebemos que há uma preocupação muito grande na prestação desse serviço de atendimento. ele vem sendo passado por treinamento constantemente justamente para evitar qualquer não conformidade relacionada com a prestação desse serviço. Atualmente, nós percebemos que já tem sido melhor aceito esse formato de atendimento. No início, não foi fácil, as pessoas não concordavam muito com essa mudança, mas é um sistema que vem dando certo e vem melhorando a cada dia. gostaríamos muito de ressaltar a importância das pessoas, mesmo em situação de emergência, que possam passar as informações para o atendente de forma que o atendente consiga rapidamente passar para o policial que está atuando e de serviço na cidade onde está acontecendo o problema. Nós estamos nos aproximando da festa de Tremembé, que é uma festa grande aqui da região, embora seja numa cidade pequena, vizinha nossa, e que no passado tinha muita incidência, principalmente de furtos a carro, moto, enfim. E lá, em Tremembé, não foi ainda feito o acordo da atividade delegada. E como faz parte da região do 5º BPMI, como a Polícia Militar já está esquematizando a estratégia para a festa de Tremembé? A festa de Tremembé até foi muito bom ter tocado nesse ponto, não só bem a festa de Tremembé, mas como as demais festas, os eventos que são realizados tanto na cidade de Tauaté quanto em Tremembé ou em outros municípios aqui da nossa região. A Polícia Militar, através do representante local, procura o representante daquele que vai promover o evento, seja da comissão, seja do prefeito, seja da igreja ou da entidade que vai promover a festa, procura fazer um contato antes para poder participar inclusive do planejamento da organização dessa festa. Então, essa parceria, ela visa justamente prestar alguns esclarecimentos, como, por exemplo, seguir as orientações contidas na Resolução 122 de 85, que determina que haja uma série de providências, que seja adotada uma série de providências para que o evento possa transcorrer dentro da normalidade, como, por exemplo, ter alvará de funcionamento daquele local, ter um alvará de funcionamento para aquele evento, ter alvará do corpo de bombeiros, um alto de vistoria do corpo de bombeiros para que haja um evento com segurança, porque quando o bombeiro vai fazer uma vistoria, o corpo do bombeiro vai fazer a vistoria, ele percebe algo fora das normas técnicas, ele informa aquele promotor do evento para que ele regularize e com isso ele chegue em um ponto adequado. Que o juiz da infância e da juventude seja informado do evento para definir com relação à participação de menor naquele local, se está autorizado o menor a participar, até que horário, se tem que ir com os pais ou responsáveis, ou de que forma pode ocorrer essa participação. Então, o juiz da infância e da juventude é que regula isso, ele que indica isso, e a Polícia Militar procura, então, conversar sempre com os representantes dos promotores dos eventos. E com relação à festa Tremembé, isso já vem sendo feito, a Polícia Militar conversou lá com a organização, com a Prefeitura, com os responsáveis pelo evento, de forma que tem estabelecido horário para encerramento, horário para início, foram feitas as vistorias necessárias, foram obtidos os alvarás necessários, e o policiamento é planejado, é dimensionado com base, então, no evento que vai ter em cada dia, no show que vai ter em cada dia e no espaço que foi preparado para isso. A gente conta com policiais lá da companhia, que atuam em Tremembé mesmo, atuam com policiais voluntários para a jornada extraordinária que é o DGEM, atual DGEM, é um formato de emprego do policial militar de folga mediante pagamento de jornada extraordinária para ele. Nós contamos também com o emprego de policiais da Força Tática que vão apoiar lá e reforçar lá, e também com o emprego de, agora, nesses finais de semana, nos últimos finais de semana, vem sendo empregado aqui na nossa região os policiais do primeiro BP Choque, da Rota, que estão fazendo um trabalho específico na nossa região, Taubaté, Pinda e Tremembé. Eles fazem isso mediante planejamento de cada região, então, neste momento, eles estão fazendo isso, e isso aí visa dar uma maior sensação de segurança, principalmente, agora, durante esse período da festa de Tremembé. Bom, então, vou deixar agora os microfones, para que o senhor dê aí a sua mensagem à comunidade, para que ela apoie as ações da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é, na verdade, a força da comunidade, então, nós procuramos combater o crime, prevenir as ocorrências, os delitos, a gente busca, justamente, fazer cumprir as leis, mas, principalmente, nós somos a força da comunidade, a gente toma disposição, através do 190, através do 181, o 181 é um canal para que seja feito o disco e denúncia, qualquer denúncia formulada de forma, ela tem que ser denúncia anônima, não pode ser denúncia identificada, a pessoa tem que ligar lá, não pode se identificar, e a informação chega para nós, chega para a Polícia Militar, e a gente procura desenvolver um trabalho e atuar. Pode contar com a Polícia Militar, e nós estamos sempre em parcerias com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, a Polícia Civil e o Poder Público Municipal e o local. Ok, muito obrigado, Coronel. e o Poder Judiciário.